Fala galera, belezinha? Depois de falar um pouco mais sobre a intensa rivalidade entre Chris Silma e Joinville que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima eu tô de volta com mais um vídeo bem especial aqui no canal agora mostrando um pouquinho melhor pra vocês a grande casa, o grande palco da final da Libertadores desse ano que é considerada por muitos como a maior da história da competição Mas acho que vai conhecer essa, deixa o like maroto aqui embaixo melhor que seu amigo se meia que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes a meta de 10 mil inscritos sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade todo dia mas né, rapidinho, acabou de aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto Lembrando, é claro, da nossa parceria com o Apoia.se que é um set de financiamento contínuo, coletivo pra você meio que dar uma forcinha, dar aquela patrocinada aqui no canal eu vou deixar tudo muito bem explicado e ver o comentário fixado aqui embaixo Recentemente eu fiz um vídeo contando a história recente do River Plate que sempre foi um dos maiores clubes da Argentina e também do continente sul-americano se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima pra assistir E agora chegou a hora de falar justamente da Casa dos Milionários que recebe no próximo sábado a finalíssima da maior libertadores da história entre River e Boca, né? Ficou curioso? Então confere aí O estádio Monumental de Noios, como o próprio nome já diz, é monumental Não à toa é o maior palco do futebol argentino com capacidade pra quase 70 mil torcedores E ele foi inaugurado lá no dia 26 de maio de 1938 com o nome de Estádio Antonio Vespucci Liberti em homenagem ao então presidente do clube E mano, uma coisa que pouco sabe é que esse apelido aí que o clube tênia de milionários passa também pelo Monumental No início da década de 30, o River era um clube novo que crescia no sul da capital Buenos Aires lá no bairro de La Boca Sim, a tradicional casa do seu grande rival Boca Juniors E justamente por conta dessa imensa rivalidade entre os dois clubes o River foi buscar o seu devido lugar no norte da capital portenha Justamente na parte mais rica da cidade, né? Que contrastava pra caramba com o bairro de La Boca que é uma das regiões mais pobres Nesse período aí o clube foi meio que pulando de estádio em estádio até chegar na sua atual casa, o Monumental Que curiosamente, assim como outros estádios pelo mundo não fica no bairro que faz parte da sua alcunha Ao invés de Nunes, a gigante construção é localizada em Belgrano Mas são poucos quarteirões que distanciam um lugar do outro Mas voltando ao que eu tava dizendo foi justamente naquela época, lá na década de 1930 que o River viveu o seu melhor momento até então no quesito financeiro Tanto é que recebeu o apelido de milionários logo depois de construir o gigantesco estádio E também de contratar Carlos Deciderio, Peltierre e Bernabé Ferreira A um preço bem exorbitante pra aquela época Isso sem contar que alguns anos depois o clube teve ninguém menos que Di Stefano Mano, conquistou taça pra caramba E por falar em taça, o palco da grande final da Libertadores desse ano já recebeu clássicas partidas da história do futebol que ficaram marcadas justamente por grandes títulos Como a decisão da Copa do Mundo de 1978 quando a Argentina sediou e venceu o seu primeiro Mundial vencendo a Holanda na partida decisiva pelo placar de 3 a 1 com gols de Kempis e Naninga no tempo normal e depois um novo tento de Kempis e outro de Bertone faturando a taça Aí, oito anos mais tarde ao mesmo tempo em que a seleção argentina voltava a faturar uma Copa agora vencendo a Alemanha lá no México o Monumental presenciava uma nova conquista histórica a da Libertadores de 1986 conquistada de forma incontestável pelo próprio River Plate que bateu a América de Cali na final por 1 a 0 com um gol de Funes Entra Funes, Funes! Gol! Sensacional o de Funes Miren isso, como lo deixa no piso casi a luna engancha por la izquierda con esa potencia demoledora até que 10 temporadas depois o filme se repetiu a Libertadores voltava a ser decidida no maior palco do futebol argentino sendo o River o grande dono da festa pela segunda vez novamente batendo a América de Cali na grande final só que agora pelo placar de 2 a 0 com o gols de Crespo um aos 6 do primeiro tempo e outro aos 14 do segundo Crespo que adelanta a pelota ali está cubriendo Dina a saída do arquero Córdoba acho que Macano se mandou Escudero Crespo para gol, Crespo, Crespo, gol GOOOOOOL! GOOOOOOL! Mas não é só de glórias e momentos felizes que é escrita a história entre River Plate e Monumental. Na Libertadores de 98, por exemplo, teve um jogo inesquecível para todos os vascaínos, que viram diante do próprio River Plate, o Juninho Pernambucano marcar um gol monumental, que ajudou o clube carioca a avançar para a grande final, onde foi campeão sobre o Barcelona do Equador. Eles sabem da arte de catimbar, vai o Juninho na cobrança da falta, gol do Vasco! Aí passado esse trauma, veio talvez um dos mais duros golpes sofridos em toda a história do clube milionário. Até aquele momento, porque em 2011 o River foi rebaixado para a Série B e nada supera essa queda. Mas esse golpe foi duro para caramba mesmo e aconteceu na semifinal da Libertadores de 2004, onde depois de perder por 1x0 na Bombonera, o River protagonizou, ao lado do Pocah, um dos mais tensos embates da história da competição e da história dessa rivalidade também. Vem sendo por 2x1, com direito ao gol da vitória saindo apenas aos 50 do segundo tempo. Mas perdido a vaga na grande final, em plena disputa de pênaltis. Só lembrando que amanhã, quinta-feira, eu vou fazer uma postagem especial lá no Facebook, 9 horas da noite. Né, num vídeo de TBT contando o melhor, o mais detalhado dessa história aí, né? Falando melhor do primeiro jogo, que foi 1x0 para o Boca na Bombonera, gol do Schiave. E depois a volta aí, vitória do River por 2x1, com direito a uma comemoração histórica e emblemática de Carlos Tevez. Então se você quiser saber um pouco melhor, né, sobre esses jogos aí da semifinal de 2004, fica atento que amanhã, 9 horas da noite, tem vídeo novo. Mas depois disso, o clube deu a volta por cima e voltou a ser um dos mais temidos e respeitados do continente. Em consequência disso, é claro, voltou a disputar partidas históricas e muito importantes dentro da sua casa. Dando o tão esperado troco no Boca Juniors, exatos 10 anos depois daquela semifinal de 2004. Agora eliminando o grande rival na semifinal da Copa Sul-Americana, contando com a defesa de pênalti do goleiro Baroveiro. E do gol decisivo de Pisculite. Na sequência, o clube bateu o Atlético Nacional na grande final e foi campeão pela primeira vez desse torneio. Sendo que menos de um ano depois, foi a vez de voltar a eliminar o Boca numa competição continental, só que agora na Libertadores. Vem sendo em casa, na ida por 1 a 0 com o gol de Carlos Sánchez, que hoje está no Santos. A Martínez, busca o penal, penal para o River, penal para o River, marcou o Delfino. Vai Sánchez, vai, Sánchez, gol! Gol! Gol de River, lo hizo Carlos Sánchez, 36 minutos de penal, River 1, Boca 0, Sánchez lo hizo. E depois garantindo a vaga nas quartas de final do torneio de 2015, naquele polêmico episódio do ácido jogado por torcedores do Boca no túnel do vestiário. Aí o clube chinês foi eliminado da competição pela Comebol e os milionários continuaram a todo vapor. Passando depois por Cruzeiro e Guareli do Paraguai, até ser campeão sobre o Tigres do México. E agora, depois de mais alguns jogos marcantes aí no Monumental de Nunes, que eu não vou falar aqui nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu acho que eu elenquei os mais importantes nesse período recente aí, né? De 70 pra cá, eu acho que, mano, estão todos no vídeo. Mas enfim, né? Depois de alguns anos, o River vai voltar a disputar uma final de Libertadores dentro da sua casa. Só que agora não é uma final qualquer, apesar de que, mano, nenhuma decisão é qualquer. Mas enfim, é só a maior final da história da Libertadores, acho que da história do River. E na história do Boca, consequentemente. Afinal, de um lado, nós temos o clube chinês, que pode igualar o Independiente e se tornar o maior campeão do torneio com 7 taças. E de outro, o clube milionário, que pode encurtar essa distância pro grande rival, diminuindo pra 2 a diferença de taças entre eles. Além de manter essa nova fase de soberania sobre o Boca Juniors, né? Só que, mano, a única certeza que dá pra ter sobre esse duelo é que vai ser um puta jogo. De resto, é tudo muito imprevisível, mas eu acho, lá no fundo, que o River consegue levantar a taça. Mas enfim, deixa aqui nos comentários quem você acha que vai ganhar o jogo. Quem você acha que vai ser campeão vai pros pênaltis, não vai, mano? Deixa tudo aqui embaixo. Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que hoje é dia de rodada decisiva do Campeonato Brasileiro, reta final e tudo mais. Mas eu não podia deixar de falar, mano, dessa grande decisão da Libertadores entre River e Boca. Só que, mano, como eu já falei muita coisa também dos dois clubes de futebol argentino no geral, eu tentei dar um viés um pouquinho diferente, né? Olhar um pouquinho diferente pro tema do vídeo e aí eu acabei falando do Monumental. Então é nóis, tamo junto. Se inscreve no canal e não esquece que amanhã vai ter vídeo novo falando deles. Mas vai ser lá no Facebook, 9 horas da noite, não perde. É nóis, tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho